Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional aonde a gente vai falar dessa figuraça que gera tanta polêmica entre a galera mais jovem e a galera raiz e a galera que exige um pouco mais de qualidade, a galera que só quer curtir, enfim, faz parte do jogo, faz parte da música, faz parte da música, faz parte da cultura no Brasil, o cantor já não é mais só um cantor, então seguimos lá. Antes da gente prosseguir, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o teu like, teu comentário, um rostinho sorrindo, coraçãozinho, Zé Felipe, vamos lá, o Zé Pilintre, Zé Pilantre. Só um olhar profundo, traz de volta a minha... O alarme soou no primeiro segundo, cara. O que é isso, cara? Só um olhar profundo, traz de volta a minha paz, o teu sorriso, meu mundo ficar sem, não sou capaz... Meu senhor, cara, não é capaz mesmo de dar uma nota no segundo. A minha paz, o teu sorriso, meu mundo ficar sem, não sou capaz, sou louco por você, de te entender, entender... Ó, até agora tá por fora, tá gente? Falando de afinação, a gente já vai começar a falar do timbre, mas o primeiro quesito que a gente gosta sempre de falar é da afinação, que é o principal quesito de um cantor. Pra ser considerado bom, ele pode ter o timbre que for, ele pode ter o carisma, ele pode ter sucesso, 250 milhões de cópias vendidas. O bom cantor, ele é afinado. Ponto, final. Até agora ele não entrou, tá? Ó, a melodia é Mi, tá certo. Meu Deus, cara, como é que vai cantar em Mi sem extensão, gente? Não dá, os caras também... Pô, cara, podia baixar pra Ré, né? Saudade de você, não dá de ver, eu necessito... Ou baixa pra Dó, ó. Saudade de você, já tá legal, ó. Não queira duvidar, o amor está no ar, mas eu preciso... E ele abriu ali, né? Ah, não queira duvidar, o amor está no ar, eu necessito... Amor é menini... Era só buscar essa nota. É difícil ali? Ok, eu sei que é difícil, é Mi maior. Pra mim, é dificílio nessa nota, cara. Mas alcance do jeito que tiver que alcançar, cara. Isso é regra de afinação. Sua voz pode ir feia, pode ir bonita, pode ir bagunçada, pode ir forte, pode ir falsete. É muito mais bonito que desafinar. É essa a regra, tá? Não foi, hein, gente? Vamos ver outra coisa dele. Acabou, cara. Acabou com o nosso amor. E tem uma coisa muito interessante, cara. Que eu tava vendo aqui a forma de como ele encarou. Embora ele seja doidão, eu acho que ele tem um comportamento igual ao meu, assim. Encarou a câmera, empurrou o cameraman, fez um rolo. Ele interage muito bem, cara. Ele tem o que a galera gosta de chamar de carisma. Parece que ele não compreende os intervalos, né? Ele não consegue desenhar os intervalos, não, cara. Olha aqui, cara. Por um segundo entrou. Que sensacional. Se o show fosse só essa parte, sensacional, cara. Afinou ali, hein? Olha aí, cara. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cantou afinado aqui, cara, nesse trecho. Pegou alguma coisa fora aí, Donaí? Olha. Eu ia estar curtindo no show nessa hora. Está afinado. Ficou aceitado? Ficou afinado, cara. Vocês entendem que a afinação resolve quase que 100% do cantor? Porque é a mesma voz que estava cantando quando a gente abriu o vídeo. A mesma. Exatamente a mesma voz, o mesmo microfone, o mesmo lugar, o mesmo cenário. E aí, como é que tu me explica que aqui está afinado, cara? Te entreguei meu coração. Está tudo certo, ó. Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado. E caí do seu mundo de ilusão. Faz mesmo assim, não deixei de ser o vilão. Então agora não, não quero chandê de beijos. Não quero chandê de abraços. Vamos passar. Vamos para frente. O cabelo meu não está legal. O cabelo não está legal. Eu acho que tem outras coisas que não estão legais aí, meu. Está mandando foto de vocês pra mim. Meu Deus, cara. Esse cabelo meu não está legal. Está mandando foto de vocês pra mim. E jurando que está feliz. Mas tem algo de errado. E aí é aquela postura do setanejo, né? Os caras já estão assim. E tem que pegar um grave, né? Tá, na, na, na. Parada, na, na, na. Tá, na, 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 na. Aí o cara já está preparado pra cantar jorgismo. E aí o bicho pega, cara. A felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Se fosse, você já tinha perdido, cara. Ainda bem que não é, hein? Uma competição A felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe, mas ele seria Medalhar de prata Um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalhar de prata É um cacuete bom, viu? Uma coisa que eu percebi é que Cara, parece que ele pega os playbacks do Parece que ele pega o playback do Gustavo Lima Pra cantar em cima, cara Porque a mesma estrutura de Mesma textura, o som Muito igual Um pouquinho acima, tá? Falta, falta alguma coisa, cara E eu sei o que é, hein? É afinação Afinação, cara Vamos ver uma outra aqui Olha, ele tentou cantar Eu juro, cara Tentou localizar ali Isso é bom Segura o merdão Só que como ele não tem percepção Bem errado Vamos ouvir Ó, vou te dar uma luz Na afinação aqui, tá? Eu vejo a luz no seu olhar Como uma noite de luar Isso aqui, cara É um vocalize Se você treinar Se você pegar o piano aqui E treinar esse vocalize Ele vai ficar Olha aqui como é fácil, ó A música tá em ré, tá? Eu vejo a luz Vamos baixar essa tônica Essa oitava Ó, tá em ré A tônica é ré, tá? Você vai fazer fá sustenido Sol Lá Lá Si Lá Sol E faz de novo Fá sustenido, ó Eu vejo a luz Do seu olhar E aí você pratica dentro disso, ó Ó, 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 ó Lá, 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 lá Sacou? Cara, é muito fácil Pegue a live Assista o próprio show Pontue aonde você viu que desafinou E faça esses vocalizes Resolve, gente Qualquer pessoa Você Que se apresenta Em qualquer situação Viu que tá desafinando um pouquinho Pega aquele trecho Que você está desafinando E vai pra frente, cara Bate ali naquela tecla É... Vocês tem que entender uma coisa Voz cansada A gente compreende O dia que o cara não tá legal pra cantar A gente compreende também Sabe? Nós somos seres humanos Não somos máquinas Agora, quando você ver Que a voz é saudável Que tá tudo certinho Que não tá acontecendo Por falta de percepção musical O caminho é o estudo O caminho é você parar e estudar E é um tipo bonito Nossa, muito fora Ô cara, vamos combinar, viu? Vamos combinar uma coisa O menino tem um timbre bonito Não é uma voz Não é uma voz muito problemática Você resolve muito fácil isso aqui Cara, quer cantar, viu? Pô, cara bem apresentável Simpático Tem um sorriso bonito Sabe... Sabe interpretar Você vê E isso é interpretação, tá gente? Quando a gente fala de interpretação A galera gosta de misturar Interpretação com emoção Emoção não tem nada a ver com isso aqui Emoção é a sua resposta É o seu... É a sua percepção E o seu envolvimento afetivo Com o artista em questão Tá aqui O menino que aprendeu O pai é um bom intérprete Não, não vamos falar do pai Mas em questão de interpretação O Leonardo é um... É um cantor Que sabe interpretar Aquilo que ele está cantando O menino ele tem... Pô, ele tem esse caquete de mulher Fica toda hora mexendo E isso vira uma distração Vira Mas ele é um menino Que não tem vergonha De olhar pra câmera Ele... Ele se levanta Senta Interage Vai lá Faz as brincadeiras dele E o timbre dele É muito bonito É um timbre E quando a gente fala bonito Não é que Olha É um timbre que... Não É um timbre que você escuta E não é um timbre que te incomoda Entende? É um timbre que vai ajustar E vai ficar lindão Vai cantar lindão Aquele trecho onde ele cantou afinado Sensacional Eu ficaria escutando aquilo ali numa boa Embora a música seja... Não se enquadre no meu gosto Tá? Agora, cara Pô, velho Senta com o papai E diz Ô pai Eu quero ser cantor, pai Mas eu... Mas eu... Eu não quero passar vergonha Eu não quero cantar desafinado Eu não quero fazer fiasqueira Sabe? Eu não quero que ninguém fique falando Que eu estou no lugar em que eu estou Porque eu sou teu filho Eu não quero que alguém fique falando Ah, mas isso aí Tá aí onde tá? Porque é filho do Leonardo Não, pai Eu quero cantar bem Cara, o pai tem estrutura Vai chamar o melhor preparador vocal Que na região lá deve ter Não é possível Deve ter em Goiânia Deve ter um bom preparador vocal, gente Deve ter E quando eu falo de preparador vocal É alguém que vai levar você pra dentro do estúdio E não vai dar moleza pra você Você quer carinho Tenha relacionamento com o fã O fã tem esse relacionamento com você De, nossa, dá amor, carinho, apoio O preparador vocal tem que te levar pra uma sala E te falar Cara, ó Eu juro Não é pra tua voz Mano, faz isso aqui, ó Eu juro Nessa tonalidade Vai rolar Cara, cante aqui Evite isso Estude assim Faça desse jeito Sabe? O problema é que a artista atual Quer carinho demais, cara Tem medo de, sabe Tomar um sarrafo Cara, tenha consciência do que você é Se tivesse tido essa conversa com o papai O papai ia dar um jeito, cara O papai ia resolver E você não ia agora Ter esse problema Das pessoas estarem falando por aí Que o sucesso lhe é dado Por causa das oportunidades Que se fosse uma outra Um outro adolescente Um outro jovem Não teria o espaço que tem E não sou eu quem tô falando É geral falar isso Eu tô dando um conselho De como fazer Pra neutralizar Essa fofoca Entendeu? Não é um artista Ruim, gente As músicas Não são do meu gosto Mas tá aqui, cara Tá dentro do mercado Tá dentro do que é Saca? Agora, cara Era só cantar bem Era só Fazer direitinho Ah, peraí Vamos combinar? 10 minutos Beleza Vamos ver alguma coisa Em voz e violão A gente gosta, né De dar uma Seis anos atrás Parece que era mais afinado nessa época Parece que era bem mais afinado A gente sabe que Vídeo de Instagram Vídeo de... Vídeo Pode fazer 500 Vai postar só o que tá bom Mas mostra uma afinação melhor Refrão Me enganei A extensão Tava bem mais alta Por causa que ele devia ser Um menino ainda Em passagem Em transformação vocal, né Ó, o timbre como é bonito E já comprei passagem Para ir embora É bom o timbre dele, cara Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não É Tá bem desafinado Ô, o Leonardo Se virando aqui, cara Na segunda voz Não é ruim não, hein Pô Sensacional, cara Vamos ver outra coisa Esse menino Chamou o que pra cantar aqui Não sei quem é Ó, é uma outra postura vocal Que eu já gostei mais, ó Mais louca que a mulher Não existe E mais pirada Do que ela Eu não conheço Só dá trabalho Para as amigas Sem limite Não toma jeito Nem se virar tua vez E eu já Tá uma florinha um pouco Da nota ali Eu não conheço muito bem A música Não é Juliette isso aqui, né Porque todo mundo Tá convidando Juliette agora, cara Sei lá quem é Não conheço Interage bem Olha só, cara Só afinar, né E quando o cara chama Ele não é primeiro de abril Veja na boca e fala Que ficou apaixonada Você não vale nada Mas sabe ele Que virou motivo de fiar Você não vale nada Meu Deus, cara Senhor Jesus, mano Não dá Pô, cara Chama alguém que canta pelo menos Não sei o que ela tá fazendo aqui Ele não é primeiro de abril Veja na boca e fala Que ficou apaixonada Você não vale nada Mas sabe ele Que virou motivo de fiada Você não vale nada E quando tu não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada E essa mina é ferigate De carteira assinada Você não vale nada Tá, ó Vamos falar sobre ele Ela deve ser apresentadora E ele chamou ela ali Ela não é cantora, tá Então tem desconto Quem não é cantora Pode errar Pode desafinar Não dá nada A gente até apoia, tá Pra crescimento Agora, cara A postura dele aqui Tá muito melhor, tá Vamos combinar Tá aqui a região E blá 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 Para cá Você não vale nada O que a gente tem aqui? Um espaço linear Lá 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 E um ataque Tum din 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 Que eu achei o comportamento dele muito melhor Apesar das travezinhas Apesar dos ladinhos Tá aqui Se inspirar nessa música E fazer um repertório melhor Para essa voz E afinar Principalmente Galera da voz Muito obrigado Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti